Olá pessoal, aqui é o Tio Nito, lá do blog Tio Nito Doidemais Blog, um blog de dicas para escritores e várias coisas variadas. E hoje eu vou falar um pouquinho da trilogia Mistborn, que eu já terminei já tem um tempo, né? Trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson, e recomendar essa trilogia para os amantes de fantasia contemporânea. É uma trilogia muito boa, bem diferente, bem original, tem várias influências interessantes, né? E mostra como a fantasia contemporânea hoje, ela está evoluindo e crescendo muito, né? Para quem não conhece o Brandon Sanderson, ele é um dos mais prolíficos e eficientes autores contemporâneos de fantasia. Ele escreve sem parar, um tijolão atrás do outro, e ele lança esses tijolões a cada seis meses e o mais incrível, né? Inclusive ele tem um podcast, que eu vou botar o link aqui embaixo, né? É em inglês. Mas o mais incrível é que ele escreve quase oito horas, de quatro a oito horas por dia, uma coisa impressionante. Eu conheci a obra do Sanderson, do Brandon Sanderson, há três anos atrás, Lenda Elantris, que inclusive tem no Brasil. Uma obra muito boa, foi o primeiro romance que ele lançou, ele já lançou detonando, explodiu nos Estados Unidos, best-seller. E eu não sei como é que está a tradução aqui no Brasil, mas espero que esteja boa, né? O livro dele, a escrita dele é bem transparente e é um livro muito bom que eu gostei. Agora Mistborn é uma obra-prima, é fantástico. E sobre o que é Mistborn? Mistborn, ele se passa num universo, num mundo, né? Que é mil anos depois de uma gigantesca catástrofe que praticamente acabou com o mundo. É um mundo em cinzas, que tem névoas que aparecem de noite, né? Você tem um império criado pelo Lord Governor, que é o grande imperador do mundo, né? E ele é tratado como um deus, ele tem poderes impressionantes e é tratado como um deus. É um mundo que a humanidade está dividida entre dois tipos, quase dois tipos de etnias. Os escravos, que são escravos, são considerados menos inteligentes, de tudo, são usados, escravizados, abusados. E a nobreza, né? The noble, a casta nobre, que não é nem escravizada no interior, nem considerada um sub-cidadão nas cidades. Isso, então, o tema da escravidão, da divisão de poderes, os excluídos versus os que não são excluídos do sistema, é bem forte nessa história, né? E nesse universo existe um cenário meio fantasia medieval, mais pra medieval do que pra um steampunk, por exemplo. E tem um sistema de magia que é uma coisa impressionante, que é quase o terceiro, um personagem de toda a trilogia, que é a alomancia. Que é um sistema de magia que usa metais, né? Então, e eles usam metais, ouro, prata, pra que esses alomancias, eles tomam isso, né? Alguns vidrinhos, alguns... um pozinho, quando cai dentro deles, queimam esses metais e com isso geram os mais variados poderes, né? E dentro de esses alomancias, você tem os Mistborns, que eles conseguem usar todos, são os vários metais. Os metais têm opostos entre si, eles funcionam, cada um tem um tipo de poder, que é um negócio, assim, fascinante. Um dos grandes baratos de ler Mistborns é o sistema de magia, que é bem original, bem interessante, né? A narrativa do Brandon Sanderson, ele é... o que eu gosto muito da narrativa dele, que é transparente, é sem firula, sem... É essencial, ele não desperdiça nenhuma palavra, ele quase que não usa, usa pouquíssimos advérbios, usa poucos adjetivos, ele vai direto, o interesse dele é contar história. Apesar dos livros serem muito grandes, é de uma leitura muito rápida. É uma aula de escrita, recomendo a todos os escritores iniciantes, principalmente a turma que quer trabalhar com gênero de fantasia, ler o Brandon Sanderson, que é uma aula, uma aula. Inclusive, ele é professor, né, de uma universidade, é Brigham Young, lá nos Estados Unidos, que é uma universidade de Mormon, ele é Mormon, mas isso não... eu acho que até dá, ganha muito na obra dele, porque a obra dele sempre trabalha com alguns temas como fé, como fé e descrença, a questão da existência, a questão de acreditar ou não em algo, mas de uma maneira muito inteligente, muito sofisticada, muito sutil, uma discussão bem, bem legal que ele faz. E ele se vale de poucos artifícios e o cenário, a trilogia tem cenas de ação, assim, espetaculares, bem cinematográficas. Ele narra muito bem, é um dos autores de fantasia contemporânea que melhor narra cenas de ação, você vê como se fosse um filme, são bem claras, são espetaculares, tem muita influência, eu vi no Mistborn, muita influência do anime japonês. Então, pra quem curte, tipo, Naruto, né, aquele tipo de combate, assim, espetacular, assim, você vai gostar do Mistborn. E o interessante é que, pra gente ver que um escritor bom, ele quebra qualquer expectativa, qualquer regra. Então, vai ler fantasia, qualquer tipo de livro, né, fantasia medieval ou alguma coisa, fica pensando assim, ai, é impossível fazer uma história de alta fantasia, ou com personagens com poderes épicos, vai ficar ruim, não. Se o escritor é bom, ele pega qualquer tipo de coisa, mesmo histórias batidas, mesmo clichês, mesmo alta fantasia, transforma em algo fantástico. E o Brandon Sanz é muito profissa nisso. A trilogia, ela narra uma revolução, depois uma ascensão, né, o que acontece depois de uma revolução são alguns temas que são abordados. As responsabilidades do poder, a questão da confiança nos outros versus autopreservação, até que ponto você confia na outra pessoa, até que ponto você não confia e trabalha pra sua autopreservação. A responsabilidade de um governante, a responsabilidade de um líder, que muitas vezes tem que tomar decisões muito difíceis. O livro também tem uma certa escatologia, ou seja, trabalha com a questão de fim de mundo, de fim das coisas, de apocalipse. O último livro é impressionante. O que o Brandon Sanderson fez naquele último livro, inclusive eu chamo o Brandon Sanderson de é o mestre das tramas e o mestre de acabar de terminar livro. Todo livro que eu li dele, eu já li Elandris, eu já li a trilogia Mistborn, mais o The Alloy of the Law, que é o Mistborn 4, que acontece 300 anos depois da trilogia. Terminei de ler hoje o Way of Kings, vou fazer um vídeo sobre o Way of Kings, que é uma nova saga, é o último livro que ele lançou, nova saga do Brandon Sanderson de 10 volumes. Então, olha, se você é fã de George Martin, se você é fã de fantasia medieval, pega o Brandon Sanderson, leia o Brandon Sanderson, porque esse cara é impressionante, é impressionante. Eu estou besta com ele. Lógico, nenhum escritor é magnificamente perfeito e tal, No caso do Brandon Sanderson, ele é bem clean, eu gosto da minha fantasia um pouco mais suja, mas não quer dizer que tenha muita ação, ação até grotesca e os temas são pesados, são, sim, mas ele tem um certo pudor, se comparado com o George Martin, o Marble Cromb, que são mais podrões, o povo fala palavrão, adoidado e tal. Mas a elegância do Brandon Sanderson me conquistou totalmente, sou fã dele, né, eu estou aqui avisando e recomendo, né. Um outro detalhe da trilogia é o modo como ele trata das raças não humanas no mundo de Mistborn, que existem raças, não é que é não humanas, mas variações das raças humanas, e tem duas raças lá que são descritas de uma maneira muito legal, uma maneira bem tirada da ficção científica, você vê o ponto de vista delas, né. O livro tem, assim como é uma tradição da literatura contemporânea, que não é só o George Martin, cada capítulo, cada sequência é contada do ponto de vista de um dos personagens. Você tem alguns personagens principais, inclusive uma personagem principal feminina que é, cara, viciante, uma das melhores personagens femininas que eu já vi em romances de fantasia, ela é briguenta, ela fala o que ela pensa, ela tem dúvidas, ela também tem um lado dela, né, assim, mais feminino, no sentido de gostar de roupas bonitas e tal, mas por ela ter sido criada nas ruas, ela é mais bruta, e ela tem que ter esse conflito, né. Então, nesses protagonistas são muito bem criados, com conflitos, com camadas, e é tudo de bom esse livro do Mistborn. Tem um personagem que é uma espécie, que tem uma busca espiritual muito interessante, muito adulta, que faz com que você lê, você também pensa e repensa as suas questões existenciais, espirituais, você em relação ao universo, à realidade, à fé e tudo, que é sensacional, uma das melhores partes do livro, do meu ponto de vista, né, extremamente, extremamente, uma discussão extremamente adulta, né, sem tomar partido, assim, eu não gosto de livros que o autor está tentando passar uma mensagem, assim, na cara, ele joga os dilemas dos personagens, sendo os personagens em si, vivenciando isso, ao invés de ser apenas um discurso disfarçado de história. Então, eu recomendo a trilogia Mistborn, eu também li, aproveitei, aproveitar para falar aí nesse filme, eu também li o The Alloy of the Law, então aqui, ó, esse aqui, que é o Mistborn 4, mas é uma sequência independente da trilogia, mas eu recomendo ler a trilogia Mistborn, aqui no vídeo, vou deixar o link lá da Amazon, pode comprar na Quindo, baratinho, mas o The Alloy of the Law é um livro menorzinho para os padrões do Brandon Santos, o menorzinho significa 400 páginas, porque o normal dele é mil, por isso que eu até demorei a fazer esse vídeo. E o The Alloy of the Law já é uma mistura de bang-bang com fantasia medieval, meio steampunk, né, que é aquele gênero de literatura que mistura as máquinas a vapor lá do século XVIII, do século XIX, do século XIX, né, as máquinas a vapor do século XIX, da era vitoriana, com fantasia, com tecnologia, com ação, né, uma ação meio pulpe, né, e o The Alloy of the Law tem um personagem principal que vai ser, no meu ponto de vista, vai ser uma espécie de Sherlock Holmes dele, então são dois personagens extremamente divertidos, é uma história que é bem diferente da Mistborn, que é uma Mistborn, a trilogia é uma história épica, de fim de mundo, de exércitos, de monstros, de coisas assim espetaculares, né, e o The Alloy of the Law é uma história mais fechada, mas muito interessante, mostrando o que acontece no mundo de Mistborn, 300 anos depois, no final da trilogia, com ecos do que aconteceu na trilogia, mas mostrando um cenário assim, mais de Velho Oeste, misturado, né, com a Era Vitoriana, e com aquele sistema de magia fantástico que ele apresentou em Mistborn. Então fica aí a dica, Trilogia e Mistborn, The Alloy of the Law, muito bom, Brando Sanderson, ok? Então fico aí, vamos continuar lendo, porque ler é doidemais, entende, visita nós lá no Tio Nito, doidemais, blog, até.